Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! A atual temporada do Santos está muito longe do que a torcida gostaria de ver. O alve-negro praiano bateu na trave nas últimas temporadas, chegando a ser vice-campeão brasileiro de 2019 e vice-campeão da Libertadores de 2020. O Peixão começou a cair de rendimento e em 2021 e 2022 a decepção se instaurou na Vila Belmiro. E visando reforçar o elenco do Santos para a temporada de 2023, o presidente Andrés Oeda terá que vender alguns jogadores. E uma das promessas com mais potenciais nas últimas temporadas do Peixão, o atacante Marcos Leonardo, já atraiu o interesse de gigantes da Europa e pode representar um alívio nos cofres do clube. Para servir de parâmetro, segundo a plataforma Transfer Market, que é especialista em valores de jogadores, o valor estipulado do atleta é de 12 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais. E uma possível saída do jovem atacante de 19 anos pode ser convertida em múltiplos reforços para o Santos, assim como aconteceu nas saídas do Neymar, Gabigol e Rodrigo Góes. O lucro em uma transferência desse tamanho pode abrir muitos caminhos para o Peixe adquirir outros reforços. Mas e na sua opinião, torcedor Peixão? O Santos deve vender o Marcos Leonardo ao final desta temporada para reforçar o elenco do Santos na temporada de 2023? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.